Me chamo César, tenho 67 anos e moro em João Pessoa, capital da Paraíba. Mas, na época, morava no interior, chamado Cabeceiras. Eu tinha por volta de 17 anos, mas me lembro como se fosse hoje. Eu sou o mais velho de quatro irmãos. Meu pai se chamava Roque e minha mãe se chamava Maria Aparecida, mais conhecida como Dona Cida. Nós éramos pessoas humildes. Com um pequeno sítio, vivíamos da lavoura e tínhamos alguns animais de criação. Lá em nossa região, existia um local chamado Passagem do Juá. Isso devia ao fato de que lá era um local em que existia dois lazeros enormes, um de cada lado da estrada, e fazia um enorme sombreiro, descendo uns 20 metros para dentro da mata. Passava um riacho de água cristalina e bem gelada. Nossa localidade ficava entre duas outras, Limoeiro e Barra do Brejo. Viajantes eram praticamente obrigados a passar por lá, pois era a única estrada, e sempre paravam para descansar na Passagem do Juá. Era um local muito tranquilo. Mas tudo mudou depois que chegou em nossa localidade muitas pessoas devido ao local ser um ponto de comércio, bem próspero. Lá, tinha uma senhora negra, que era conhecida como Negadora. Ela era meio que metida com rituais, e se dizia curandeira. Quando pessoas passavam na Passagem do Juá, tarde da noite, viam a Negadora acendendo velas, deixando comida e falando uma linguagem estranha. A partir disso, nosso povoado foi assombrado por uma fera que ninguém imaginaria um dia ver. Meus pais gostavam de ir para a casa dos seus compadres, Senhor Juraci e Dona Lúcia. Eles iam para lá tomar café e conversar. Nesse dia, meu pai levou a espingarda. Nessa época não tinha essa coisa de estatuto de desarmamento. Quando eles estavam voltando para casa, a mãe falou Roque, parece que vem um boi correndo disparado. Minha mãe falou que houve uma corrida pesada e os cascários fazendo barulho. Então meu pai disse Afasta para dentro do mato, que ela passa direto. Quando eles fizeram isso, apareceu diante deles um tipo de demônio. Preto, dos órgãos de fogo, do tamanho de um novilho. Na mesma hora, minha mãe afastou para trás e abraçou meu pai descostas. O bicho ficou de pé e meu pai tentando se soltar de minha mãe para poder atirar no bicho. Quando armou o bote para apurar em minha mãe, meu pai conseguiu derrubar minha mãe e foi atirar no bicho. Meu pai não soube explicar. Quando ele puxou a espingarda e fez mira, o bicho se moveu a uma velocidade tão grande que quando ele atirou, o tiro pegou no juazeiro e o bicho sumiu na mata. Passou um tempo e comecei a ouvir uma bagaceira enorme no quintal de casa. Quando fui ver o que era, estava lá aquele demônio. De pé, com uma cara de porco toda deformada, dentes para fora da boca, uma barba grossa escorrendo pelos cantos e os olhos parecendo brasa de fogo. As orelhas eram enormes que quando ele mexia a cabeça, pareciam que batiam palmas. Aquela coisa tentava pegar um cachorro que eu tinha ganhado de presente no meu aniversário. Era um vira-lata, de nome Tubarão. Ele era um filhote. Eu chamei ele e o coitado veio correndo feito doido, gruindo. Quando ele entrou, fechei a porta e ele foi para o canto da parede e ficou chorando e urinando. Não deu dez segundos que fechei a porta e o bicho meteu umas pancadas nela, que ela chegava a envergar mais de um palmo para dentro. O bicho gritava e meus irmãos gritavam de dentro da cozinha, chorando muito. Corri na cozinha e peguei uma foice de cortar arroz. A gente chamava de sacho. O bicho metia a pancada na porta e gritava. Era um pânico só. Foi quando ouviu um tiro. O bicho deu um choro parecido com o de cachorro. Eu olhei rápido pela brecha da janela e vi aquela coisa se colocando de quatro. Ele ficou com a parte de trás mais alta que a da frente. A cara do bicho ficou praticamente no chão. Ele se apoiou nos cotovelos. As mãos ou patas, eu não sei que coisa esquisita era aquela, ficou batendo nas orelhas, fazendo um barulho semelhante a um bater de palmas. Aquela coisa olhou de onde veio o tiro e com um pulo saltou o cercado. E dava para ver aquela espécie de galope daquela coisa. Ele saiu meio que de lado, com uns saltos e galopes todos estranhos. As pernas de trás pareciam que estariam tortas ou quebradas. Eu não sei dizer muito bem. Sei que eram bem estranhas. Quando olhei para a porteira, meu pai vinha correndo com minha mãe. Tinha sido meu pai que tinha atirado no bicho. Meu pai perguntou se a gente estava bem. Eu disse que sim. Ninguém conseguiu dormir aquela noite. Meu pai passou a noite sentado em uma rede na sala, olhando para a porta e segurando a espingarda, e eu sentado em uma cadeira com uma foice na mão. Quando o dia amanheceu, meu pai mandou eu ir na casa do meu compadre, e falar para ele ir em nossa casa com urgência. Cheguei em casa com o compadre do meu pai. Ele contou toda a história. Então, o compadre do meu pai disse. Olha, isso é um lobisomem, compadre. Já tem um tempo que o povo falava que escutava um bicho correndo nas estradas e nos matos, que estava assumindo algumas criações dos sítios. Meu pai respondeu. Compadre, esse bicho é coisa do capeta. Só não matou eu e minha vega, porque eu estava armado, e não entrou na minha casa, porque cheguei a tempo e sentei fogo em cima dele. O compadre do meu pai então disse. O vega Altino sabe como lidar com essas coisas. Ele sempre diz que essas coisas ruins aparecem para infernizar os lugares. Senhor Altino era um senhorzinho muito gente boa, e muito sábio. Ele era descendente de quilombolas e sabia muito sobre essas coisas. Nesse dia, toda a nossa família foi dormir na casa do compadre do meu pai. No outro dia, bem cedo, fomos no sítio do senhor Altino. Ele estava sentado numa cadeira, no alpendre da casa, enquanto sua esposa varria o terreiro. Encostamos na porteira e ele nos mandou entrar. Contamos toda a história para ele. Ele então disse. Essas coisas são pessoas amaldiçoadas e que são atraídas por coisas ruins. Eu sei o que está atraindo esse demônio para cá. O meu pai perguntou o que estava atraindo o lobisomem para o nosso povoado. Seu Altino então disse. São as oferendas que a nega Dora está fazendo na passagem do Juá. Ela faz isso para se passar por uma boa curandeira. Mas as coisas que ela mexe são coisas das trevas. É coisa do tinhoso. Todos nós ficamos muito espantados com aquilo. Então, o senhor Altino falou. — Mas, felizmente, não é muito complicado de tirar a maldição desse demônio ou mesmo matá-lo. Vai depender da força que você vai acertar. O compadre do meu pai perguntou como fazia isso. O senhor Altino então respondeu. — Vou fazer para vocês. Só que em troca quero que me ajudem com a despesa aqui de casa por um ano. Todos concordaram, pois há um preço baixo a se pagar para nos vivermos livres daquele demônio. Seu Altino continuou. — Deixem suas facas aqui e tragam suas munições. Fizemos como ele disse. Passou uns dias, o bicho ainda aterrorizava o local, matando criações, tentando invadir casas, causando um verdadeiro terror. Voltamos na casa dele. — Pessoal, um recado rapidinho aqui. É sobre o canal O Mundo Invertido. É um canal que eu fiz junto com o Joel que a gente está numa parceria. Aí cada um posta um vídeo lá. Tem vídeo meu, tem vídeo dele, e cada um vai postando. Só que eu vou chamar vocês para conhecerem. Um canal muito bom, com umas histórias muito boas, é focado mais em contos. Então vai lá, se inscreve lá, espero que vocês gostem. Beleza? Bora para o vídeo. Tchau. 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 Tchau.